Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é Estante Que Fala, e eu assisti todos os filmes do Oscar. Eu vou colocar eles em ordem pra vocês, do melhor pro pior, e vou indicar um livro pra cada filme. Espero que vocês gostem do vídeo. Bom, em janeiro sempre sai a lista dos filmes do Oscar, e eu e meu namorado sempre pegamos os 10 filmes indicados na categoria de melhor filme pra assistir. E é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, então eu resolvi trazer isso, transformar isso num vídeo. E no caso, nesse vídeo de hoje, eu vou pegar esses 10 filmes, colocar em ordem do pior pro melhor, na minha opinião, deixando isso bem claro, que é sempre na minha opinião. Tanto é que a lista que eu fiz e a lista do meu namorado é totalmente diferente, ele colocou os filmes lá embaixo, em décimo lugar, que não merece aquela posição, e ele colocou uns filmes ali na lista do começo, bem no comecinho, no top 3, que pra mim ficou lá em último. Então, é por gosto mesmo. E nesse vídeo eu vou tentar deixar bem claro os motivos que fez eu não gostar de tal filme, ou também os motivos que fez eu gostar de tal filme. Deixar tudo bem explícito assim pra vocês, pra vocês entenderem o meu ponto de vista. E também, caso vocês tenham assistido esses filmes, vocês me falam o que vocês acharam dele, que vocês concordam comigo e que vocês não concordam. É bem legal ter essa ponte aí, entre vocês e eu, porque às vezes alguma coisa passa despercebido, a gente não vê. Eu acho que esse vídeo vai ficar bem legal, e espero que vocês gostem. Aqueles anúncios de sempre, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, isso me ajuda demais a crescer aqui na plataforma. Vocês podem comprar qualquer coisa na Amazon, seja um livro, ou então um Funko Pop, ou então um Blu-ray, um filme, um vídeo, sei lá, qualquer coisa mesmo. Se estiver usando o meu link, isso me ajuda muito, muito mesmo. Então, por favor, usa o meu link. Sem lembrar muito então, vamos logo pra esse vídeo. Bom, começando aqui logo com o décimo lugar, um décimo lugar que pra mim não funcionou, pra mim foi um dos piores filmes que eu assisti, acho que na minha vida. Foi um filme que, nossa, não teve assim nenhuma parte que salvou pra mim, porque, nossa, não funcionou, não funcionou de jeito nenhum. No caso, pra vocês terem uma ideia, esse foi um filme que eu não gostei, tanto é que ficou em décimo lugar, mas meu namorado amou esse filme, acho que pra ele ficou no top 5 ali. Mas pra mim não funcionou de jeito nenhum, que é o filme TAR. Esse filme recebeu seis indicações ao Oscar, incluindo pra melhor atriz. O filme TAR vai contar a história de uma maestro, a Lydia TAR, tanto é que o nome do filme é TAR, por causa da protagonista do filme. E ela é uma maestro totalmente condecorada. Ela tem vários prêmios, ela é, assim, referência na área dela. Até que chega um dia que ela vai fazer uma apresentação, ela vai começar a ensaiar as pessoas. Pra uma apresentação, se eu não me engano, é na Orquestra Sinfônica. É uma orquestra aí que existe, que é uma... que é a mais famosa, eu não... acho que eu não lembro o nome, mas eu acho que é Orquestra Sinfônica mesmo. E ela começa ali a fazer os ensaios e começa a acontecer várias coisas na vida dela. Começa a parecer um burbúrio, um boato. Que ela fez uma funcionária dela cometer suicídio. Começa a ter uma repercussão muito grande isso na mídia. Sem contar com transações que ela começa a tomar que são, assim, meio antiéticas. Não são coisas, assim, muito interessantes de se fazer. Essa é a sinopse, assim, bem crua do que acontece no filme. Mas é um filme bem mais complexo que isso. O que eu achei do filme? Eu achei o filme muito parado. Muito parado mesmo. O filme inteiro passava a maior parte do tempo entre a Tar conversando com vários personagens ali. E era basicamente só isso. A parte que eu queria mais ver, que era a orquestra, todos os instrumentos ali tocando, é o mínimo do filme. É o que menos tem. Tem vários diálogos gigantes, gigantes mesmo. Nossa, eram muito grandes os diálogos. Acho que 30 minutos da Lídia falando com os personagens e não parava. E era aquelas cenas sem cortes que os diretores amam colocar nos filmes. Eu não sei o nome. Tem um nome próprio pra isso. Mas é basicamente aquelas cenas onde os personagens ali, os atores ficam uns 20, 30 minutos fazendo a cena sem ter corte nenhum, por atuação, sem parar. É interessante esse tipo de cena, mas pra mim não faz diferença nenhuma. Eu sei que os diretores amam por isso em filme. Mas, assim, pra gente que tá assistindo, eu não vejo muita diferença. E nesse filme tem muito disso. Acho que tem pelo menos umas duas cenas que é desse formato. Que tenta colocar algumas filosofias ali no meio. Onde a protagonista fala, tenta te colocar pra pensar, te colocar pra refletir com diálogos gigantes. Nossa, isso não funcionou pra mim. Eu gosto, assim, de coisas que te colocam pra pensar, que te colocam pra refletir. Mas quando tá num filme, isso fica muito parado. É só uma pessoa ali sentada numa mesa conversando com outra pessoa, falando coisas que não me interessam. Se fosse algum diálogo, talvez, que me interessasse mais, talvez... Bem talvez mesmo, eu gostaria mais. Que é basicamente o que acontece com o outro filme do Oscar, que eu vou chegar lá. Onde também é um filme bem parado. E os personagens ficam basicamente só conversando. Mas a conversa que eles falam ali nesse outro filme é muito interessante. É uma coisa que você quer saber o que vai acontecer. Agora em Tar é basicamente só ela falando coisas que não me importam, não tem interesse nenhum. Talvez se eu tivesse um conhecimento prévio sobre orquestras, assim... Se eu souber um pouco mais sobre esse mundo de orquestra, de maestro, de música em si... Talvez eu tivesse gostado mais desses diálogos, mas pra mim não funcionou. Não gostei, assim, nada. Nada dessa parte. Esse filme também fala bastante sobre a cultura do cancelamento e como isso pode afetar uma pessoa. Tipo, afetar muito a vida de uma pessoa. Eu achei esse filme, assim, bem semelhante agora a esse caso. Que tá tendo recentemente, que é da Karen Bachini. E a funcionária dela, eu achei que foi um filme bem, bem semelhante mesmo a esse caso. Onde as pessoas recebem uma informação, a primeira informação que elas recebem. E já tomam isso por verdade. E não tentam ver o outro lado da moeda. E já começa a julgar totalmente essa outra pessoa aí que foi afetada pelas acusações. Não tenta ver o lado dela. E isso pode afetar muito, muito mesmo a carreira dessa pessoa. Pode destruir a carreira dela. Que ela tem que fazer um... começar do zero, basicamente. Essa parte do filme eu achei bem interessante. Foi, assim, retratos que foram colocados. Que te faz refletir, mas não foi colocado pra te refletir em modo de diálogo. Foi, assim, colocado no filme com várias cenas, várias coisas acontecendo que te colocam em perspectiva a esse assunto. E não fica cansativo. Não fica você tendo que prestar atenção das pessoas conversando, sabe? É interessante, eu gostei dessa parte do filme. Um ponto positivo pra Tara por causa disso. Uma coisa também que me frustrou muito nesse filme, muito mesmo. Foi que o filme inteiro te leva a pensar que, pelo menos ali em alguma parte do final, vai ter essa orquestra tocando pra você ver, você ouvir, você apreciar isso. Porque, assim, no meio do filme tem algumas partes que tem essa parte da orquestra ensaiando. E pra mim é uma das melhores partes do filme esses ensaios e você ouvir a orquestra ali. E tudo leva a fazer você acreditar que no final vai ter essa apresentação. E, bom, não tem essa apresentação. Pelo menos você não tem ela pra ouvir, você não consegue ouvir a apresentação final. Isso é muito frustrante porque eu queria muito ouvir e, nossa, era o que eu tava ansiando pelo final do filme ou pela alguma parte do filme. Era ouvir uma orquestra se apresentar, mas não tem. Ainda sobre o final do filme, você fica o filme inteiro criando essa expectativa de alguma coisa que vai acontecer no final, uma reviravolta. Aquele plot que vai fazer todo o filme, toda essa espera, valer a pena. Mas o final do filme, basicamente, é igual o começo. É só parado, é lentidão pura. Não tem, assim, nada que acontece demais. Nem no final do filme, nem no começo. Nem no lugar nenhum. Quando eu terminei de assistir esse filme, eu realmente achei que a Lydia Tarr existia. Daí eu fui pesquisar e ela não existe. Eu achei... Eu fiquei meio frustrado por causa disso porque... Nessa questão, o filme é bom porque ele te faz realmente acreditar que essa Lydia existiu. Mas, na verdade, ela não existiu. E, não sei, isso foi pra mim um plot twist grande. Porque eu realmente acreditei que essa era uma história sobre a vida dessa Lydia. Tanto é que algumas coisas que acontecem ali no meio do filme, eu pensei assim... Nossa, eu lembro disso que aconteceu, hein? Tipo, de verdade. Uma notícia sobre isso. Mas, na verdade, nada disso aconteceu. É só ficção. Outro ponto positivo desse filme é a atriz, é a protagonista do filme, a atriz principal, a Kate Blunt. Ela fez uma atuação impecável. Eu acho que, apesar desse filme ter ficado na minha décima posição, eu acho que a Kate vai ganhar o Oscar de melhor atriz. Porque a atuação dela ficou, assim, excepcional. Vale a pena assistir o filme só por causa da atuação dela. Bom, agora falando de um livro, um livro que eu acho que combina muito com esse filme, é o livro... Me Chame Pelo Seu Nome. Ambos o livro e o filme são muito filosóficos. Os dois são filosóficos demais, assim. Tem várias cenas onde... É só ali os personagens filosofando sobre algumas coisas que acontecem, te colocando pra pensar, colocando só perspectivas sobre algumas coisas. Mas, basicamente, é só filosofia ali, eles querendo filosofar sobre várias coisas que, pra mim, não interessa. Realmente, pra mim, não interessa. A única diferença é que o final de Me Chame Pelo Seu Nome foi um final bom, enquanto o final de Tar foi um final, né, ruim. Bom, chegamos aqui, então, no nono lugar, que, pra mim, ficou The Fablements, ou, então, Os Fablements. Esse filme teve sete indicações ao Oscar. Esse filme vai contar a história do jovem Sammy, que vai ficar se apaixonado, ele vai se apaixonar demais, por filmes. Depois que os pais dele levam ele pra assistir o filme The Greatest Showman, ele fica, assim, viciado, viciado mesmo. Esse é o primeiro filme que ele assiste na vida dele. E ele fica viciado em filmes e na magia do cinema e no que vai acontecer, em querer gravar o seu próprio filme. A mãe dele dá pra ele uma câmera e, depois que a mãe dele dá pra ele uma câmera, ele fica... Ele vira um cineasta, ele vira um diretor, ele quer gravar tudo e vai contar, basicamente, a história de vida. Do Steven Spielberg, esse filme é um filme baseado na vida dele e ele é dirigido pelo próprio autor, que é o próprio Steven Spielberg. O que eu achei desse filme? Também é um filme bem parado. Acontece, assim, muitas coisas, não tem várias cenas de ações ou cenas que, pelo menos, te colocam pra pensar. Pra mim, é só um filme muito parado e bonito. Isso, eu acho, que é o que resume o filme pra mim. É interessante você saber ali a história do Steven Spielberg, você entender o que fez levar ele a ficar apaixonado pelo cinema. No caso, não sei se vocês sabem, mas o Steven Spielberg, ele é o diretor de Jurassic Park. Bom, ele ficou bem famoso aí e, nesse filme, vai contar a história da vida dele, mais precisamente, da relação que ele teve com a mãe dele, que foi uma relação bem bonita, mas também teve alguns problemas dele no meio que aconteceu. Que colocou ele pra pensar sobre várias coisas, refletir sobre várias coisas e deixa isso bem claro no filme, coloca essas reflexões. A fotografia desse filme é muito bonita, eu acho que também compensa você assistir esse filme pela fotografia, porque, realmente, é belíssima. Assim, mas por ser um filme bem paradão, um filme sem grandes plot twists, um filme onde a história é uma história bem linear, só vai contar ali o que fez. O pequeno Sam virar esse grande cineasta, essa pessoa que é hoje, o que incentivou ele, eu acho que não é um filme que me interessou muito também. Meu namorado amou demais esse filme, colocou ali, acho que em top 3. Ele só fala que eu não gostei desse filme porque eu não tenho repertório suficiente, mas pra mim, ele só tá forçando ali, porque não é tudo isso esse filme, não. Ele tá forçando muito, muito mesmo. E o livro que eu trouxe que tem relação com esse filme é o livro Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu, da Janet McCarty. Ambos o filme e esse livro aqui são filmes e livro de não-ficção, que conta a história, aqui no caso da Janet, e no filme conta a história do Steven Spielberg. Os dois vai contar a relação que eles tiveram com a mãe, acho que esse é o ponto forte, tanto do filme quanto do livro. Vai contar toda a relação que eles tiveram com a mãe deles. E também vai ter essa questão de cinema, no caso a Janet é desde quando ela é criança. Aqui no caso ela é meio que forçada a entrar nesse mundo de cinema, de filme, nesse mundo de Hollywood. No caso de Steven Spielberg, ele é incentivado a entrar mais por causa da paixão dele. Então tem essa semelhança entre os personagens ter essa relação com a mãe deles. Tem também essa semelhança de ser uma obra de não-ficção. E também tem a semelhança de todo esse cenário hollywoodiano, esse cenário de filmes e séries e cinema. Então eu acho que esse daqui é o livro perfeito pra essa escolha. Acho que não tem um livro mais perfeito do que esse pra comparar com o filme Os Fablements. Bom, chegamos em oitavo lugar e em oitavo lugar, Triangle of Sadness, ou então Triângulo da Tristeza. Foi um filme indicado a três Oscars. E a sinopse desse filme é meio complexa de falar, porque é um filme que tem muitas camadas. É um filme que tem três partes e cada parte desse filme é totalmente diferente uma da outra. Mas basicamente ali vai falar a história de um casal que ele vai passar um período de férias em um cruzeiro. Não é um cruzeiro, é um navio, um navio onde só vai gente rica. E é, nossa, é absurdo as coisas que acontecem nesse navio, porque é só gente extremamente rica que vai pra esse cruzeiro, navio. Eu acho que não chega a ser um cruzeiro porque é bem menor, sabe? O tamanho dele é bem pequenininho. Mas tem várias coisas pra fazer e tudo que as pessoas pedem tem sempre um serviçal ali, um mordomo basicamente, pra entregar essas coisas pra essas pessoas. Não importa o quão absurda essas coisas que essas pessoas extremamente ricas pedem pras pessoas fazer, pros serviçais trazer e fazer, eles fazem. É assim, é absurdo as coisas que eles pedem. E também tem outra parte desse livro, que eu não vou falar porque eu acho que seria meio que um spoiler. É em outro cenário onde as coisas meio que tomam outro rumo e muda completamente o rumo da história. É meio que um plot twist que acontece entre a parte 2 e a parte 3, que muda tudo. Muda o cenário, muda o conceito do filme, a mensagem que ele quer passar também muda. É uma mudança muito, muito brusca mesmo. Por isso que eu falo que é um filme que tem várias camadas, porque cada parte desse filme é uma história completamente diferente da outra. O que eu achei desse filme? Primeiro, que a primeira parte eu não entendi qual foi o conceito da primeira parte. Eu não entendi por que teve essa primeira parte. Assim, não fez diferença nenhuma no filme pra mim. Foi só uma parte ali que tava pra, sei lá, talvez trazer algumas reflexões, mas eu não entendi. Eu realmente não entendi a primeira parte desse filme, então eu achei isso necessário. A segunda parte foi a que eu mais gostei. Não sei, a segunda e a terceira são muito boas, mas a segunda acho que é a melhor. A segunda parte tem essa cena que é o jantar com o capitão, onde todas as pessoas do barco vão fazer esse jantar, onde o capitão do barco também participa. E essa cena é, nossa, perfeita. É muito, muito nojento o que acontece. Tanto é que eu vi que, acho que na estreia desse filme, ou em alguns cinemas dos Estados Unidos, onde passava esse filme, quando as pessoas entravam na sala, eles ganhavam um saquinho de vômito, basicamente. Assim, essa cena é muito nojenta, é muito engraçada, e é muito icônica, sabe? É uma cena que, nossa, eu gostei demais dessa cena. Acho que foi a melhor, foi o ponto alto do filme. Foi essa cena do jantar do capitão, que foi diferente de, acho que, tudo que eu imaginava, tomou um caminho, assim, tomou um rumo, que, nossa, é absurdo, sabe? É muito legal, essa cena é muito legal. E a terceira parte desse filme tem essa mudança muito brusca de cenário, de o que tá acontecendo, e é, basicamente, a terceira parte é o resultado das consequências que tem na segunda parte. É bem diferente, daí, a partir da terceira parte do filme, já quer trazer alguns conceitos, algumas coisas pra você pensar a mais, como conceitos de classes sociais, conceitos de como tudo é muito frágil, e pode mudar de uma hora pra outra, se alguma coisa perde valor, como, por exemplo, se o dinheiro, de uma hora pra outra, virasse um objeto obsoleto, que não tem serventia nenhuma, como tudo, tudo que você percebe, tudo que você conhece, muda. E coisas que não valem, hoje em dia não tem nenhum preço, começam a valer imensamente. Habilidades que umas pessoas têm, que não tem, assim, serventia nenhuma, hoje em dia, se acontecesse essa coisa, de o dinheiro não valer nada, essa habilidade acaba sendo importante, acaba sendo fundamental na sobrevivência de uma sociedade, de um grupo de pessoas. Eu acho que é um filme, assim, que te coloca pra pensar nessas várias, esses vários temas, que são temas bem diferentes, temas que é legal você pegar pra pensar, você parar pra pensar, e o jeito que o filme colocou, apresentou isso pra você, te apresenta isso, é uma maneira totalmente diferente, é uma maneira cômica, é uma maneira que é diferente, mas também de uma forma bem absurda, que seria muito difícil você pegar pra pensar nisso, exatamente nisso, sozinho. Esse filme também conta com um final aberto, assim, muito aberto, onde você não tem as respostas que você quer ter, então se você não gosta, assim, de filmes com esse tipo de final, talvez você não vai gostar muito desse filme, mas é um filme que você consegue se divertir muito, assistindo, e principalmente essa cena do jantar com o capitão, é uma cena memorável, que eu tenho certeza, você não vai conseguir parar de pensar nela, depois de um tempo, porque é bem diferente, é bem, assim, fora da casinha mesmo. E o livro que eu trouxe, que eu recomendo, junto com esse filme, é o livro Contos Gástricos, porque esse é um livro extremamente nojento também, é um livro de contos, como diz o nome, e tem vários contos também, que são um pouco cabeça, que você acaba pensando e refletindo sobre vários temas, e esse livro de contos, ele é um livro bem, bem nojento também, tem vários contos ali, que é difícil de engolir, porque você fica imaginando ali as coisas, é bem nojenta, igualzinho a cena do jantar do capitão, que você vai ficar, depois que você terminar de ler esses contos, você vai ficar pensando neles, e na nojeira que é isso, igual essa cena que tem nesse filme, que é extremamente memorável. Em sétimo lugar, o filme Ein Gästen, Nietzsche, não sei falar, porque é um filme alemão, mas a tradução desse filme ficou, nada de novo no front, esse filme teve nove indicações ao Oscar, e vai contar a história do jovem Paul, ele é um adolescente, acho que ele está ali meio que no final da escola, como se fosse o terceiro ano, o terceiro colegial, e ele é convocado para atuar, na primeira guerra mundial, ele é chamado para o serviço militar, e ele começa esse serviço militar, de uma forma totalmente idealista, totalmente entusiasmada, ele está doido para participar dessa guerra, para servir o país dele, e quando ele chega lá, ele vê que nada disso, é o que ele estava esperando, que não tem essas grandes glórias, que prometeram para ele, e ele é confrontado pela realidade dura, que é esse combate, como realmente funciona, e assim, ele sai das expectativas altas, todo animado, para a realidade dura, bate assim na cara dele, ele vê que, ele está realmente ferrado, por ter sido convocado para a guerra, o que eu achei do filme, esse filme é um filme, que mostra assim, a guerra de uma forma totalmente nua, totalmente crua mesmo, de realmente como é, uma guerra, de como pessoas, que são, encorajadas a participar, desses conflitos, são chamados, com várias promessas, de grandezas, promessas, onde eles vão ser heróis, e quando eles chegam lá, as pessoas realmente, não estão nem aí para eles, e só querem que eles lutem, em guerras que não tem sentido nenhum, e esse filme não romantiza, de forma nenhuma a guerra, ele mostra, literalmente, como é uma guerra, e como para os dois lados, tanto para o lado vencedor da guerra, não tem vencedor, porque muita gente acaba morrendo, e morre assim, a troco de nada, esse filme frisa muito isso, que as pessoas morrem, muitas pessoas morrem, milhões de pessoas morrem, por nada, simplesmente por pessoas, que você não conhece, elas não conhecem, manda elas para lutar, contra outras pessoas, que ela não conhece, que está lutando, por motivos que eles não conhecem, não sabem por que eles estão ali, eles só estão recebendo ordens, e não tem para onde eles fugirem, mesmo que eles queiram fugir, e não participar mais da guerra, eles estão como desertores, você é desertor, você não é mais bem vindo no país, então você acaba sendo executado, e isso é bem triste, porque as pessoas, acabam entrando nessa guerra, com um ideal, imaginando grandeza, e quando chega lá, não tem nada disso, é só muita morte, é sofrimento, e bom, você não ganha nada com isso, esse filme frisa muito, essa parte, onde os soldados, são apenas piões, para os comandantes, para as pessoas, de alta patente, que estão ali, comendo caviar, comendo carne, enquanto os soldados, estão sofrendo, de fome, comendo batata, todo dia, quando tem batata, para comer, batata é um exemplo, mas batata, acho que é o que eles, mais mostram no livro, eles descascam, muitas batatas, para todos os soldados, porque é só isso que tem para comer, sopa, e quando tem, sei lá, alguma carne, eles tem que basicamente, roubar das pessoas, roubar das fazendas, que tem aos redores ali, do lugar onde eles estão, para comer alguma carne, alguma proteína, é um filme muito triste, o final desse filme, é muito triste, é um filme bem, chocante também, é bem perturbador, você pegar, esse cenário, que é a primeira guerra mundial, e mostra assim, sem rodeio, como ela foi, como não teve vencedores, e como muita gente morreu, é um filme bem, bem triste mesmo, e o livro que eu recomendo, junto com esse filme, é o livro, O Diário de Anne Frank, porque esse aqui, é um livro também, que ele fala, no caso de outra guerra, que no caso, foi a segunda guerra mundial, mas ele também, mostra essa guerra, sem romantizar nada, sem romantizar coisa nenhuma, da guerra, mostra a guerra, nua e crua como ela é, como muita gente sofre, no caso aqui, a Anne Frank fica presa, durante acho que dois anos, dentro dessa casa, dentro desse sótão, acho que é como se fosse um sótão, dessa casa, e ela não pode sair, ela só sonha com, sei lá, sair com o fim da guerra, e como nada disso, faz sentido para ela, porque, ela está ali, se escondendo basicamente, só por ser judia, e também é bem triste, é um livro que também, tem um final muito triste, muito chocante, igual o filme, os dois assim, um complementa o outro, eu acho que faz muito sentido, O Diário de Anne Frank, com Nada de Novo no front, em sexto lugar, o filme Elvis, contando com seis indicações ao Oscar, basicamente vai contar a história, do Elvis Presley, que, bom, foi um cantor aí, da época de 1960, um cantor bem famoso, acho que todo mundo conhece Elvis Presley, mas esse filme vai contar a história, do Elvis Presley, a biografia dele, do ponto de vista, do agente dele, que foi um agente, que seguiu toda a carreira dele, e explorou ele muito, isso fica bem claro, no filme também, bom, o que eu achei do filme, primeiro foi um filme, que passou muito pano, para a carreira do Elvis, eu não sou um grande entusiasta, da carreira dele, eu sei bem pouco, eu gosto também, de bem poucas músicas dele, mas eu sei que esse filme, passou muito pano, para a carreira dele, porque o Elvis, era uma pessoa, que era muito ligada ali, a comunidade negra, porque ele cresceu, dentro dessa comunidade, e conforme ele foi ganhando sucesso, na carreira dele, ele foi acusado, de roubar várias músicas, de vários cantores negros, e isso não foi muito, bem retratado no filme, e também o filme mostra, que, bom, o Elvis foi, meio que induzido, a começar a usar drogas, e vários tipos de drogas, não dá para saber, se realmente foi assim, então eu acho que, dá meio que uma passada de pano, como se ele fosse, só a vítima ali, da história, não acho realmente, que o Elvis, era essa pessoa, besta, bobona, que é só a vítima, sabe, mas como eu disse, eu não sou o grande entusiasta, do Elvis, então não sei, muito sobre a carreira dele, mas esse filme, tem várias partes, que eu gostei bastante, a parte da música, é muito boa, a parte assim, de transições, de uma cena para outra, é muito legal nesse filme, é muito bem elaborado, do jeito que é feito, tem alguns efeitos visuais, que é bem diferente, acho que é diferente, de quase tudo que eu já vi, é um dos efeitos, que ficou bem inovador, que eu gostei muito, a fotografia também, é bem bonita desse filme, e o começo do filme, eu estava bem empolgado, gostei bastante do começo, a partir do meio, até uma parte do fim, fica muito repetitivo, e fica muito cansativo, parece que o filme, não vai para frente, acontece várias coisas, que você já viu, e você fala, nossa, mas de novo, não vai, sei lá, avançar o filme, chega no final, o filme volta a ficar bom, mas demora muito, muito mesmo, ele tem essa parte do meio, que é extremamente cansativa, que eu acho que dá para ter cortado, o filme tem 2 horas e 40, dá para ter mudado ali, para umas 2 horas e 20, pelo menos, de filme, só para tirar, muita enrolação que tem ele, mas é um filme visualmente, muito bonito, é um filme que tem, uma trilha sonora também, muito boa, fala essa parte da história, do empresário, do Elvis, que seguiu a carreira inteira dele, de como ele, usou e abusou, do Elvis, fez ele fazer show, quando o Elvis estava extremamente cansado, e para ele fazer vários shows, ele tinha que usar drogas ali, para conseguir ter disposição, para fazer esses shows, e enquanto ele não estava fazendo show, ele era um morto vivo, que ficava deitado, dormindo, por efeito de drogas também, então a carreira do Elvis ali, mais para a parte do final, foi rodeada de drogas, e abusos do produtor dele, isso é bem retratado, e é bem triste assim, o final da história, o final também mostra algumas cenas, do Elvis de verdade, do verdadeiro Elvis, não do ator, que fica bem triste, nosso final do filme é bem triste, que você vê a última apresentação, que ele fez, assim, é um filme que eu gostei bastante, é um filme que eu acho, que demorou muito, é um filme que tem algumas partes, que dava para ter tirado, dava para ter encurtado um pouco o filme, mas falando assim, da minha perspectiva, como uma pessoa, totalmente leiga, de filmes, eu não estudei cinema, nem fiz nada disso, é eu como espectador, esperava desse filme, o que eu esperava, para gostar mais, para eu apreciar mais, lembrando que isso é totalmente a minha opinião, se você assistiu o filme e amou, está tudo certo, cada um tem sua opinião sobre ele, mas é um filme que eu gostei bastante, eu gostei do começo e do final, mas o meio eu achei que dava para ter dado aquela diminuída, para não ficar tão cansativo, e o livro que eu vim indicar para esse filme, acho que não tem como fugir, acho que não tem como fugir de jeito nenhum, é o livro, Daisy Jones and the Six, que também é um livro que fala sobre música, que também fala sobre drogas na carreira dos cantores, sobre toda essa parte, onde os cantores crescem, assim, do pouco conhecido, até mundialmente conhecidos, e também sobre vários shows, acho que Daisy Jones and the Six é um livro, e um filme que também tem muito a ver um com o outro, e nossa, Daisy Jones and the Six está em alta, por causa da série que saiu, e não tenho que falar, é muito bom esse livro, não tem como não recomendar, eu amo, amo demais esse livro, super, super recomendo também. Chegamos em quinto lugar, o quinto filme, metade dos filmes já foram, e em quinto lugar, o filme Top Gun Maverick. Esse filme teve seis indicações ao Oscar, e esse filme vai contar a história do Maverick, que ele é considerado um dos melhores atiradores da história, e por ele ser um dos melhores atiradores, atiradores com avião no caso, um dos melhores pilotos da história de avião, ele faz parte dessa parte do exército, que é considerada Top Gun, que são só os melhores pilotos e atiradores, são os pilotos e atiradores de elite do exército americano, e nesse filme, basicamente, o Maverick vai voltar para esse exército, esse Top Gun, para treinar algumas pessoas ali, para fazer uma missão, que é uma missão extremamente importante, obviamente, extremamente importante para os Estados Unidos, para eles ganharem alguma coisa, porque é isso que é os filmes americanos de guerra, é os americanos lutando, fazendo alguma missão especial para salvar o mundo, é basicamente essa a sinopse do filme. O que eu achei desse filme? Primeiro, esse filme é muito, muito hétero, assim, ele é extremamente hétero, eu não sei como ele entrou em quinto lugar, porque não é o tipo de filme que eu gosto, mas foi um filme que eu acabei curtindo a história, mas ele é um filme extremamente hétero, que não é, assim, o tipo de filme que eu gosto de consumir. Esse filme tem uma fotografia perfeita, eu acho que se você pausar 75% do tempo do filme, você pega, você pausa, você consegue ter uma foto, que pode ser um papel de parede para você, porque ele é um filme que tem uma fotografia extremamente bonita, assim, é perfeito, eu acho que esse filme merece, merece muito o Oscar de melhor fotografia, é bizarro, é bizarro demais, como foi muito bem pensado esse filme, para todas as cenas do filme ter essa fotografia, que é muito, muito bonita. Esse filme conta com várias frases de efeito, que eu achei extremamente cringe, nossa, é muito, muita frase de efeito, 50% dos finais das frases dos personagens, é uma frase de efeito, como se fosse uma frase de efeito de super-herói, sabe? Ele pega e fala, Ah, mas só o melhor atirador vai conseguir fazer isso, ou então, você conseguiu porque você é o melhor. Ah, não sei, são frases de efeito, que eu achei extremamente cringe, nossa, quando eu via, eu falava, meu Deus, outra, não tem como, é muita, muita frase de efeito que tem esse filme. Ele também é um filme muito apelativo, para nostalgia, se você é uma pessoa que assistiu, o primeiro Top Gun, e você é, sei lá, dessa época, onde estreou o primeiro Top Gun, e você assistiu o segundo, você vai ser servido demais, porque tem muita, muita mesmo referência ao primeiro filme, e eu acho que é por causa disso, que ele ganhou muito, muita bilheteria também, nossa, foi um dos recordes de bilheteria do ano passado. E assim, só para não ser um filme 100% hétero, no final dele, tem uma música ali da Lady Gaga, para servir também o Pink Money, mas eu acho que, é um filme bom, é um filme que eu gostei, é um filme que eu assistiria de novo, é um filme visualmente muito bonito, muito bonito mesmo, eu acho que, o que me ganhou muito desse filme, foi a fotografia dele, a história não é nada demais, é uma história que se você pegar o filme inteiro, ficar mexendo no celular, você pegar para realmente, só prestar atenção do filme no final dele, você vai entender exatamente qual que é a história. E o livro que eu trouxe, para fazer referência a esse filme, é o livro Mistborn, A Segunda Era, porque esse livro, assim como o filme, é um livro que se passa muito tempo, depois do primeiro, e também tem muitos elementos, assim, de nostalgia, para você pegar e relembrar, a primeira obra, tanto do filme, quanto do livro, tem isso, no caso do Mistborn, tem vários, tem alguns personagens, que aparecem na primeira era, e também aparecem nessa segunda, assim como o filme, tem alguns personagens, que aparecem nesse segundo filme, que também aparecem no primeiro, eu acho que os dois filmes, assim, tem essa questão de nostalgia, tem essa questão de continuação, depois de muito tempo, que aconteceu a primeira obra. Bom, chegamos finalmente no quarto lugar, e em quarto lugar, Avatar 2. Esse filme teve quatro indicações ao Oscar, e nele vai contar a história, do Jake Sully, que basicamente é o protagonista, do primeiro filme, do primeiro Avatar, e depois que ele forma uma família, uma ameaça, que foi uma ameaça do primeiro filme também, volta, e ele e a família dele, vai ter que ir atrás de explorar Pandora, que é o planeta ali, onde eles vivem, para conseguir meio que se refugiar, e sobreviver. No caso, eles vão explorar Pandora, e acabam encontrando essa outra tribo, que é uma tribo mais vinculada, aos animais aquáticos de Pandora, enquanto eles, na tribo antiga deles, eram mais vinculados, aos animais ali, da floresta. Eles vão ter que passar por essa adaptação, e o filme é mais voltado, a essa nova tribo que eles encontram. O que eu achei do filme? O filme é muito bonito, a ambientação, o cenário do filme é muito bonito, assim, acho que é bem semelhante ao primeiro, só que agora é mais voltado, à água, então é mais, tem várias cenas debaixo da água. Ainda continua aquele cenário de Avatar, que são várias plantas muito diferentes, vários animais muito diferentes, onde tudo brilha, onde está tudo conectado. continua nesse segundo filme, só que agora mais voltado, animais aquáticos, então tem alguns animais ali aquáticos, que são bem bonitos, são gigantes, são bem diferentes, comparado aos animais do primeiro filme, e também tem toda essa vegetação aquática, que também brilha, então é bem bonito, é um filme bem bonito, é um filme bem diferente também, em questão mais do cenário mesmo. Porque a história, eu acho que não é uma história assim, nada revolucionária, é uma história bem semelhante ao primeiro, onde tem o mesmo inimigo, onde eles vão estar ali buscando, um meio, um método de enfrentar esse inimigo, eu acho que é uma história, que não muda assim muita coisa. O que me incomodou um pouco desse filme, é um filme que visa já a continuação, então é um filme que tem várias partes ali, que são partes que só vão fazer mais sentido, quando chegar o segundo, o segundo não, o terceiro filme dessa franquia, então você já fica meio esperando essa continuação, que pode ser uma coisa boa, ou também pode ser uma coisa ruim, depende da pessoa, para mim, eu gostei, mas eu acho que não precisava de tanto assim, tanto essas partes, onde visa, visa muito a continuação do filme. Tem uma cena também desse filme, que me incomodou, que eu não gostei muito, eu não vou falar qualquer, porque é bem para o final do filme ali, mais no confronto, entre a família, dos avatars ali, contra o inimigo principal, acontece uma coisa, que eu não gostei muito, que aconteceu, não sei, não sei se mais alguém teve esse problema, não dá para falar muito, não dá para falar nada sobre essa cena, porque é realmente muito spoiler, mas eu acho que você, se você já assistiu esse filme, você vai saber exatamente, qual cena que eu estou falando. Bom, eu não gostei dessa cena do filme, mas em suma sim, é uma boa continuação, é um filme que eu gostei, é um filme que eu assistiria novamente, apesar de ser um filme bem grande e demorado. É um filme que tem várias cenas de ação, que são muito boas, e ainda tem esse cenário, que é um cenário totalmente bonito, um cenário maravilhoso, que você vai gostar, de querer conhecer Pandora, conhecer toda essa nova tribo, conhecer o que eles fazem diferente, conhecer também essa vegetação, esses animais aquáticos, é bem bonito, vale a pena. O livro que eu trouxe para comparar com esse filme de Avatar, foi o livro Tormenta de Fogo, porque ambas as obras, tem o mesmo cenário basicamente. Aqui nesse livro também vai ter, esse cenário que vai se passar em Chicago, onde é um cenário que vai ter várias plantas, várias plantas que brilham, e também é um cenário totalmente, alagado pela água. Então também vai ter todo esse elemento de água, que tem no filme de Avatar 2, também vai ter esse elemento, de várias plantas psicodélicas ali, que brilham, que também tem no filme de Avatar. Então eu acho que o cenário, a ambientação de Tormenta de Fogo, é uma ambientação bem semelhante a Avatar 2, por isso que eu trouxe esse livro, para comparar com esse filme. Finalmente chegamos no nosso top 3, e em terceiro lugar, um filme que eu já super recomendo, eu acho que muita gente, na verdade, não vai gostar desse filme, porque é um filme bem parado, mas enfim, é um filme que eu super recomendo, que é o filme Woman Talking, ou então, Entre Mulheres. Esse filme tem duas indicações ao Oscar, e vai contar a história de um grupo de mulheres, que vive nessa colônia, uma colônia isolada, e ela sofre muitas agressões dos homens, agressões sexuais mesmo, e essas agressões vai colocar toda a religião, toda a crença delas, ali em xeque, e... é, acho que esse é o básico, assim, da sinopse desse filme. O que eu achei desse filme? Esse filme, assim, para começar, já vou falar, que tem várias alertas de gatilho, é um filme muito pesado, é um filme muito perturbador, que tem várias cenas, que são muito chocantes, cenas visuais, bem chocantes mesmo, então eu sei que não é um filme para todo mundo, e é um filme bem parado também, ele passa quase o filme inteiro, nesse celeiro, e várias mulheres ali, dentro desse celeiro, falando sobre religião, falando sobre a função dela, nessa sociedade, nessa colônia, porque elas basicamente só estão nessa colônia, para servir ao homem, para servir aos desejos dele, então elas passam por várias coisas, várias agressões, e elas não podem fazer nada com isso, e ali nessa conversa ali, que elas estão, elas estão basicamente, colocando todas as perspectivas, todas as ações que elas podem tomar, sem prejudicar ninguém, sem prejudicar elas, se elas têm que fugir dali, se elas têm que continuar ali, se elas têm que lutar, se elas não têm que fazer nada, elas têm que continuar a vida que elas estão, e aceitar tudo isso que acontece, é um filme que tem vários diálogos, basicamente é só diálogos mesmo, que te coloca para refletir, mas diferente do filme de Itar, que é o filme que eu mencionei no começo do vídeo, que ficou em décima posição desse meu top 10, esse é um filme que tem vários diálogos muito interessantes, é um filme bem feminista também, que fala sobre a importância da mulher nessa sociedade, e é muito, muito bom mesmo, assim, te coloca para pensar em muitas coisas, te coloca para refletir sobre muitas coisas, mas é só isso o filme, é um filme que é parado falando sobre várias questões, principalmente questões sobre as mulheres, e tudo que elas passam, e tudo que elas têm que aturar, principalmente nessa colônia que elas vivem. É um filme sim, que é muito parado, como eu disse, mas ele também te deixa preso, para você querer saber o que vai acontecer, qual que vai ser a atitude que elas vão tomar no final de tudo, depois de todos esses diálogos, e nossa, vale a pena, é um final muito bom desse filme, é um filme que não tem, assim, grandes cenas de ação, mas é um filme que eu super recomendo, é um filme que vale a pena, é um filme muito importante, e o livro que eu trouxe aqui para comparar com esse filme, foi o livro Tudo é Rio, da Carla Madeira, porque ambos têm essa questão de mulheres que sofrem agressão, e elas vão lidar com as consequências dessas agressões, e vão meio que tomar uma decisão, elas precisam tomar uma decisão referente a elas, só que a ação que a mulher toma no livro, é literalmente o contrário das ações que as mulheres tomam no filme, então é bem legal essa comparação que um tem com o outro, e a decisão que um vai ter e a outra obra vai ter. Chegamos finalmente em segundo lugar, em segundo lugar, The Banshees of Insharing, ou então Os Espíritos de Insharing, esse filme conta com nove indicações ao Oscar, e nele vai contar a história do Patrick, que é um grande amigo, um amigo de grande, de longa data, na verdade, do Calm, os dois são muito, muito amigos mesmo, por muito tempo eles eram amigos, até que um dia o Calm, de uma hora pra outra, acorda e fala que não vai mais ser amigo do Patrick, e essa decisão do Calm tem uma grande consequência, que você vai acabar acompanhando, conforme você vai assistir no filme, e o que eu achei desse filme, é que é um filme muito, muito parado também, mas a história desse filme te deixa muito envolvido, você quer muito saber, o que vai acontecer, conforme vai avançando o filme, vai acontecendo várias coisas, que conforme você vai acompanhando, você vai querer saber, qual vai ser o final tomado, por essa grande bola de neve, que é essa decisão, que o Calm tomou no começo do filme, e o final desse filme, é um final visceral, que te deixa muito abalado, tem uma coisa que acontece, uma coisa bem específica, que acontece no final desse filme, que te deixa muito triste, que te deixa assim, reflexivo, pensando nesse final, por um bom tempo, porque me deixou bem triste, me deixou bem abalado, nossa, é meio chocante assim, porque é uma coisa que você não espera, esse filme também conta com a participação do Beric Yogan, e a participação dele é perfeita nesse filme, e é um ator que eu gosto bastante, é um ator perfeito, e vale a pena você assistir o filme, só pela participação dele, porque eu tenho certeza, que ele não vai te decepcionar, esse filme também fala muito, sobre a marca que você quer deixar no mundo, e até onde você está disposto, para deixar essa marca, é um filme que tem, um final muito bom, um final bem visceral, como eu disse, um filme que é bem parado, mas te deixa, com aquele gostinho, de querer saber o que vai acontecer, os diálogos são muito bons também, a fotografia é muito boa desse filme, ainda tem aquela cereja do bolo, que é a participação do Beric Yogan, então é um filme que merece esse segundo lugar, é um filme que, eu acho que a maioria das pessoas, que assistirem ele, vai gostar. O livro que eu trouxe, para comparar com esse filme, foi o livro Último Adeus, esse aqui é um livro, que faz muito tempo, que eu não vejo ninguém falar dele, mas é um livro muito bom, e o que ambos tem, tanto o livro, quanto o filme, é que ambos, o protagonista, tem uma pessoa ali, que é muito importante para ele, que de uma hora para outra, essa pessoa some da vida dele, no caso aqui do livro, a protagonista tem um irmão, e o irmão comete suicídio, e de uma hora para outra, essa protagonista, não tem mais contato com o irmão, e no caso do filme, é o melhor amigo, que de uma hora para outra, o amigo quer cortar a relação com ele, eles não tem assim, mais contato também. Finalmente, chegamos no primeiro lugar, desse vídeo, o filme que eu mais amei, o filme que virou favorito, da minha vida, o filme que me destruiu, me reconstruiu, ao mesmo tempo, porque ele é muito bom, eu chorei muito, velho nesse filme, e ao mesmo tempo, eu ri muito, velho nesse filme, nossa, é um filme perfeito, nossa, eu amo muito, 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 filme que, nossa, é blown mind total, o nosso melhor filme, que eu já assisti, que é o filme, Everything Everywhere, All at Once, ou então, Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo. Esse filme teve 11 indicações ao Oscar, esse filme vai contar a história, de uma ruptura interdimensional, que bagunça toda a realidade, e uma heroína, que no caso é a protagonista do filme, ela precisa, usar seus novos poderes, que ela adquiriu, para arrumar tudo, arrumar todo esse multiverso, que foi criado, e gerou toda essa confusão, gerou tudo isso, e é uma heroína aí, que foi apresentada para nós, que não sabe o que está acontecendo, não está preparada para nada disso, e ela é apresentada para esse problema, e ela tem que dar um jeito de resolver. O que eu achei desse filme? Esse foi, como eu já disse, o melhor filme, que eu já assisti na minha vida, esse filme é perfeito, eu amei tudo, tudo nele, tudo mesmo, e o momento desse filme, que você está assistindo, você está falando, meu Deus, não acredito nisso, é muito bom, e no outro momento, que você está assistindo, sei lá, depois de um minuto, você já começa a pensar, meu Deus, não acredito que eles colocaram isso no filme, que é aleatório, é assim, é um filme muito diferente, sabe, é um filme que tem várias frases emocionantes, várias partes ali, que você fica emocionado, que você está muito entretido, coisas muito épicas acontecendo, e depois de um tempo ali, sei lá, um minuto, dois minutos depois, acontece uma coisa totalmente, nada a ver, sabe, uma coisa que aparece ali, que você fala, meu Deus, não acredito que está acontecendo isso, é um filme totalmente inesperado, é um filme muito diferente, é um filme que tem várias imagens, várias fotografias desse filme, que são muito bonitas, é um filme bem colorido, é um filme que tem vários figurinos, bem diferentes, com maquiagens bem diferentes também, porque ele trata muito com essa questão de multiverso, então vai ter uma pessoa, que ela vai poder, meio que pegar uma coisa ali do multiverso, de outro universo, e trazer para o nosso, e essa coisa é uma coisa totalmente colorida, uma coisa muito diferente, é muito legal isso, essa questão do multiverso, é muito bem trabalhada, eu acho que a Marvel precisa ter uma aula com esse filme, sobre como seria um multiverso, porque ficou perfeito, ficou muito bem trabalhado, ficou muito legal de ver, muito legal de acompanhar, porque realmente o multiverso, se existisse um multiverso, seria como é apresentado para a gente, nesse filme, fazia muito, muito tempo, que eu não chorava, chorava muito mesmo, vendo um filme, esse filme aí eu consegui chorar, chorar muito, eu chorei, literalmente vendo uma cena, que é uma pedra, falando com outra pedra, é tipo, é incrível, como esse filme te faz, sentir várias emoções diferentes, você está ali, rindo de algumas coisas que acontecem, depois você está chorando, emocionado com as coisas que estão acontecendo, porque são cenas muito bonitas, que você chora, porque é muito bonito, daí, sei lá, depois de um tempo, você já está falando assim, meu Deus, que que é isso, que que é isso que eu estou assistindo, porque é uma coisa, muito aleatória que aconteceu, tem vários plot twists, são plot twists muito bons, nossa, esse filme, ele é completo, ele é perfeito, para mim, esse tem que ganhar, o melhor filme do ano, não tem como, se ele não ganhar, eu vou ficar muito triste, porque para mim, virou o top 1, o melhor filme que eu já achei na minha vida, é que é bizarro assim, você falar, sabe, tem uma cena que é literalmente, duas pedras na tela, e você está ali emocionado, vendo duas pedras na tela, que outro filme vai te proporcionar, essa sensação, te proporcionar, essa experiência, não tem como, é um filme muito completo, é um filme lindo, perfeito, nossa, para mim, ele tem que ganhar o Oscar, nas 11 indicações, que ele foi indicado, no caso, os personagens são perfeitos também, são muito cativantes, todos eles, até o vilão, é um personagem cativante, nossa, esse filme, assista, só assista ele, porque vale, cada momento de filme, é uma experiência, é um momento, que você vai se divertir assistindo, esse filme, é arte pura, e o livro, que eu trouxe, para comparar com esse filme, é outro livro, é um livro, que eu também, amo muito, que eu super recomendo, que eu sempre recomendo aqui, que é o livro, Matéria Escura, porque esse livro, também tem essa questão, de multiverso, igual tem no filme, e são muito bem trabalhados, tanto nesse livro, quanto no filme, não é aquele multiverso da Marvel, que é um multiverso bem, qualquer coisa, é realmente, o multiverso, o multiverso que, vale a pena você, ter essa experiência vendo, sabe, esse livro aqui, é muito bom, é muito bem trabalhado também, igual filme, e os dois, tem essa semelhança, que eu gosto muito, eu acho que essa questão, de multiverso, é um tipo de, enredo para histórias, que eu amo muito acompanhar, sério, eu gosto bastante, acho que de qualquer livro, qualquer filme, que tenha isso, bom, então, Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo, é o meu filme, número 1, o melhor filme que eu assisti, concorrendo ao Oscar, desse ano, e eu super recomendo, para todos vocês, verem esse filme, bom, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta aí embaixo, se você assistiu algum filme do Oscar, qual é o melhor filme, que você assistiu, e se você tem algum livro, para indicar, referente a esse filme, eu vou adorar saber a resposta de vocês, e, acho que é isso, realmente, espero muito, que vocês tenham gostado desse vídeo, obrigado por terem assistido ele até aqui, e até a próxima.